Não há grandes esperanças a encontrar sobreviventes no submarino que explodiu a noite passada numa doca em Mumbai. Os mergulhadores que sondaram os destroços não detectaram qualquer sinal de vida. Estavam 18 marinheiros a bordo da estrutura na altura da deflagração, cuja origem é ainda desconhecida. Há vários feridos entre o pessoal de terra. O ministro indiano da Defesa declarou, É uma grande perda a maior tragédia dos últimos tempos. Lamentamos pelas vidas destas pessoas que morreram ao serviço do país. O submarino tinha sido alvo de uma intervenção na Rússia para modernizar os equipamentos no ano passado. Tudo isto acontece numa semana em que a Índia exibiu ao mundo o seu novo poderio naval. O especialista em questões de defesa, Uday Bashkar, salienta isso mesmo, que ao longo dos últimos dias o país rejubilou pelos passos que têm sido dados. Afinal, lançar um porta-aviões é um marco para um país que há 10 anos nem uma moto fazia, quanto mais um carro. Na passada segunda-feira, a Índia, que incitou um programa milionário de modernização no setor militar, entrou para o restrito clube dos países que constroem os seus próprios porta-aviões, apresentando o INS Vikrant. Música 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 Música